Aleluia! Que seus olhos viram o universo sendo feito, quem acreditaria que o seu centro já regeu o tempo, homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar, na estrevaria não é o melhor lugar pra estrear, quem notaria? Que sua voz chamou o homem à existência, e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no calvário não reclamou, Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, retira o pecado do mundo, revela a eternidade, Eu sou a clara em mim Mas como o leão rugirá, e todo olho o verá, em glória marchando Ele vem, sobre as nuvens Ele vem, Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou, eu creio, ele ressuscitou, eu creio, meu Deus, aleluia, Ele ressuscitou, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou, ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, No calvário não reclamou, foi maltratado e humilhado, o cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, retira o pecado do mundo, revela a eternidade, Eu sou a clara em mim Mas como o leão rugirá, e todo olho o verá, em glória marchando Ele vem, sobre as nuvens Ele vem, Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, o eu sou, o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nisi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jiré, o Elohim, Deus é o Shaddai, e a rocha amar, com toda glória o adorai, Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nisi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jiré, o Elohim, Deus é o Shaddai, e a rocha amar, com toda glória o adorai, Ele é o Leão, Jeová Jiré, o Leão, Jeová Jiré, o Leão, Jeová Jiré, o Leão, Jeová Jiré, o Leão e o Cordeiro, o mal feita em si no céu, Onde está a morte, a tua vitória, o primeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele vivo está Ele ressuscitou Ele vivo está Aleluia Ele ressuscitou Ele vivo está Aleluia Meu Deus Glória